Música Tuca Guimarães, técnico do Comercial. Tuca, queria que você falasse como é que foi o papo com os jogadores após o jogo contra a Fenoviária, que foi muito diferente do que foi apresentado contra a Vodoporanguense e contra o Batataes. O que você passou para os atletas? Quem você conversou com eles para esse clássico do próximo domingo? Não, foi insadio. A gente tem uma cobrança de dia a dia, saudável, que a gente está buscando responsabilidade e compromisso. Então a gente sabe o que a gente almeja dentro da competição e qual tem que ser a nossa atitude para a gente chegar onde a gente quer. Quanto foi válido essa privacidade que você fez em fechar o treino, em ficar mais íntimo entre vocês e os jogadores, poder conversar com mais calma entre os jogadores com os treinamentos fechados? Não, não é questão disso, é questão da privacidade. Não, elas são as bolas treinadas, jogadas ensaiadas, que a gente também priorizou. E isso não tem outra forma para você fazer, se não for com privacidade. Tuca, da outra vez, Muitos falou sobre a questão do curto espaço que ele fez entre os dois jogos, de sábado e terça-feira, essa vez o comercial teve alguns dias a mais. Pelo menos deu para fazer algo além de uma conversa? Deu para trabalhar bem com o time, tanto na parte táxica quanto fisicamente, e deixar os jogadores bem? Claro, a gente, fisiologicamente, para ser recuperado uma partida totalmente do grupo, são 72 horas, então a gente tem que ter muito cuidado com a sobrecarga. Mas tá dando para trabalhar sim, a gente ainda tem mais um período da manhã, a gente vai arredondar mais aqui umas situações táticas aí, de posicionamento e tudo, mas tá sendo legal sim, deu para preparar e a gente vai fazer um grande jogo no domingo. E agora, o time vem de duas derrotas na competição, sente uma pequena pressão por ser um clássico fora de casa ou tá o tempo tão tranquilo? Nenhuma, completa tranquilidade, a gente sabe que clássico independe do resultado que você vem, o Botafogo vem com uma vitória, a gente vem com uma derrota, de repente se for levado para esse priso, o Botafogo é favorito, né? Mas a gente sabe que clássico, a hora que abrita e começa, não existe favoritismo, quem tiver melhor no dia, quem conseguir aplicar melhor tudo que foi desenvolvido pelo jogo vai levar a vontade. Em relação ao time, Tuca, muda alguma coisa? Sei que você não vai adiantar a escalação, porque clássico se ganha fazendo também mistério, mas passa na sua cabeça fazer alguma troca em relação ao time que entrou em campo contra o Batataes e contra o Ferroviário? Cara, a gente tem algumas dúvidas ainda que a gente vai desenhar amanhã, cara. A gente falta uns detalhes ali, a gente tem umas conversas ainda em comissão, a gente toma a decisão ainda do que a gente realmente vai fazer para o jogo. A gente teve a oportunidade ontem de assistir a partida do Botafogo e a gente pode adequar algumas circunstâncias em função também do que a gente viu. O que você tem que tomar cuidado com esse time do Botafogo já que você viu a partida? Não, o time é nosso, o time novo, o time que tem um meio campo de muita mobilidade, então a gente tem que analisar, de que forma nós vamos minimizar as qualidades para poder levar vantagem no jogo. Joga favoritismo para ele, por ele ter essa vitória ontem contra a Santa Cruzense? Não, essa é hipocrisia. No clássico eu não tenho favorito, como eu disse, acho que quem tiver melhor no dia vai levar vantagem, mas é clássico. O clássico tem uma série de detalhes que tem que ser levado em consideração e vale o dia. Tuca, eu lembro do Botafogo bem jovem, do comercial tem alguns jogadores com idade um pouco acima, não velhos, mas um pouco mais experientes. Isso pode ser um fator a favor do comercial ou você acha que dentro de campo fica tudo igual? A gente espera que seja, a gente espera que esse fator de experiência aí seja levado em consideração e tem algum peso no jogo, mas claro que a juventude tem as suas vantagens e a experiência também. Então o Botafogo pode tirar proveito dessa juventude também. Então, como eu disse, respeito e clássico realmente é decidido nos detalhes e no dia do jogo. o retrospecto do Tuca Guimarães em clássicos venceu mais? Como é que é o seu histórico em relação a clássicos? Acho que aqui em conversar em Ribeirão, vai ser o seu primeiro derby, né? Sem dúvida. Acho que aqui é diferente de tudo, né? A gente vem vivendo esse clima aí e é diferente de tudo, cara. E eu te confesso que eu gosto, cara. Acho que é uma partida que me atrai muito, é uma situação ímpar aí que a gente vai buscar fazer com todo carinho e atenção essa nossa torcida apaixonada e a gente vai buscar que eles tenham um grande domingo.